O que é o Diogo 13? O que é o Diogo 13? O que é o Diogo 13? Olá, galera! Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo, eu vou dar continuidade na explicação do Diogo 13. No vídeo anterior, nós fizemos até o gol, cinco movimentos, agora nós vamos fazer o restante, até o 13, para explicar, mostrar na prática, defesa e ataque. Certo? E vou precisar de novo dar ajuda para você sentar isso. Mais fácil. Então é só para a gente recapitular rapidinho, até o gol que nós fizemos no outro vídeo. Ichi. Mi. San. Shi. Aí, duas costas. Go. Nós terminamos aqui, no vídeo anterior. Certo? O Go, parando no Hassou. Vamos dar continuidade nisso. O Go, ela vem atacar, eu saio de um lado novamente, e... Chame Uchi. Certo? De novo, ó. Go. O Chichi. Voltando àquela ideia que eu falei no vídeo anterior. Como se fossem dois atacantes. Então, eu vou ficar de costas para ela, para executar o próximo movimento. O Chichi. Eu vou fazer Tenkan e usar a frente do jogo para fazer a defesa do ataque saindo pelas costas. Chichi. 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 E Hachi também vão ser quase ao mesmo tempo. Chichi. Hachi. Eu abro a guarda dela. Para estocar. Certo? Então, mais uma vez. Chichi. Hachi. Ela se posiciona de novo. Chichi. Chichi. Ela vem escocada. Eu refumo. Ficando em Yedan. O Chichi. Eu preciso agora para atacar ela. Abre espaço. Se eu não posso fazer um ataque aqui. Então... Dessa maneira. Eu estou em Yedan. Abre espaço. Para eu estocar em cima. Vou repetir de novo. No D3, no... Go. Não. Chichi, perdão. Chichi. Chichi. Hachi. Chichi. 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 A altura do moço. Chichi. Chichi. Ela se posiciona. Chichi. Chichi. Satoralmente pegando... Palma de direita. O meu peixe do Joe. Chichi. Chichi. Abaixando o teu venda para abrir espaço. Chichi. 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 Do corpo. Tivemos parada do corpo. Do corpo. Até o último movimento. Vou fazer com ela a sequência inteira, só para a gente tentar juntar as coisas, certo? Ichi Mi San Shi Go Gro Shi 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 Kilo Shi 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 Juni Jiusan Certo? Então vai aí, quanto vai amassar? Esse foi o último vídeo da sequência pra gente treinar o Gio 13, certo? Tentem, não meufordem no outro vídeo, tentem treinar sozinhos, Se for possível treinar com mais alguém nesse tempo aí de quarentena, está de complicado a gente retornar às nossas atividades no meu jogo. Mas assim que possível, estaremos de volta nesses vídeos. Tenho o intuito de levar algum material para vocês nesse tempo que está afastado, entreter vocês. E espero ver-nos em breve no nosso meu jogo. Então, vale a pena, até mais tarde. E até mais tarde.